Eu vou falar o seguinte aqui, cara, a gente, e dentro do Flamengo isso tá sendo, isso acontece com todos os clubes, tá? Mas dentro do Flamengo nesse momento tá sendo maior por conta do que aconteceu. O torcedor tem que separar a vontade dele da realidade, isso é muito difícil. Qual é a vontade de todo mundo? A vontade de todo mundo é de que o Pedro, que é contratado do Flamengo, e seria o correto a ele fazer, ele fica no banco, extremamente dedicado, entra, renda, e tudo bem, fica de bom humor, e é isso, e acabou, e não vai ter treta. Seria o correto, ah, eu quero é profissional, tem que fazer isso mesmo, não tá recebendo chance, tem que trabalhar com o máximo de dedicação. Sim, isso tudo eu concordo, seria o correto, seria o melhor pro Flamengo, ele estaria ali, à disposição, quando precisasse entraria, Gabigol jogaria, né, a maior parte dos jogos como titular, e tudo bem. Essa é o que? A vontade do torcedor. Qual é a realidade? Completamente oposta. O Pedro, há muito tempo existe, existe, uma disputa interna entre o Pedro e o Gabigol, isso pra mim é nítido. E aí, partindo desse ponto, ah, mas vocês estão querendo jogar, não é crise nenhuma, isso aí tá nítido, pô. Um fala, é só você pegar o histórico recente, um fala, ó, não quero mais jogar de lado, quero jogar de centro. Quero jogar de nove. Assim é concorrência direta. Eu quero jogar de nove, no lugar do cara que tá jogando de nove ali, quem é o cara que... Isso é muito claro, existe essa concorrência. Isso não é um problema, em vários grandes clubes de grande investimento, isso existe, você vai ter grande jogador disputando uma posição. Só que a gestão interna e também o comportamento dos jogadores parece que não tem sido legal. O Gabigol lá atrás, não é agora. Já chiou pra ficar no banco. Agora o Pedro passou de todos os limites ao não ir aquecer, agora não ir treinar, tudo mais, tá errado. O que eu tô falando pro torcedor do Flamengo é o seguinte, cara, a realidade é completamente diferente do que a gente quer e do que a gente acha correto. A realidade hoje é de um Pedro extremamente irritado, vai ser muito difícil contornar essa situação por parte do Sampaoli, porque parece que o problema do Pedro não é somente com o cara que deu um soco nele. O problema dele é com o Sampaoli. Isso ficou nítido na nota do Pedro. Isso, o problema dele é com o Sampaoli. Ele chegou a falar de, como se diz, alguma situação de abuso psicológico e tudo mais, esse problema é com o Sampaoli, né, que terá que ser resolvido. Ah, mas você não acha que tem que ser resolvido? Eu posso até achar, mas eu não sei se vai ser. São duas coisas, eu achar o que tem que acontecer e eu achar o que... E analisar o que tá acontecendo. O que tá acontecendo hoje é um cenário de um ambiente interno muito turbulento. O Flamengo tem um ambiente interno extremamente complicado, de organização de vaidade dos grandes jogadores que tem. O Sampaoli não teve essa habilidade, né, de gestão interna de grupo, pelo que a gente pôde ver, porque aquela situação do soco, ela não eclode naquele momento. Pra mim, pra aquilo acontecer, é uma situação que vem de muito tempo. E aí, pá, o dia a dia cansativo e tudo mais, até que aquilo acontece. Então, é o seguinte, é isso que é o cenário do Flamengo no momento. Existe uma disputa entre Pedro e Gabigol pela camisa número 9. O Pedro está muito insatisfeito por ter sido, por ter, estar sendo observado como reserva do Flamengo. Ele acha que ele, pelo que ele tá apresentando, tem que ser titular, tá puto com isso. Não tô dizendo que ele tá certo, tô dizendo que essa é o que tá acontecendo. É a realidade e agora a gente vai ter que observar de que forma o Sampaoli, que tem esse atrito com o Pedro e o Pedro com o Sampaoli, de que forma ele vai conduzir essa situação. No primeiro momento, ele já deu uma reduzida no discurso, foi legal, vamos ver se ele vai conseguir. Até porque a gente tem que falar que o Pedro é importante pro Flamengo. O Pedro sair hoje... Abre uma lacuna importante. Porque você, por exemplo, num cenário como o jogo de ontem, você precisava do Pedro. Ele é time fechado e o Flamengo vai contra esse cenário diversas vezes na temporada. De um time fechado, o Flamengo é o maior elenco da América do Sul. Então, todos os times vão jogar do Flamengo, vão jogar fechados. Em algum momento, você vai precisar de um centroavante mais pesado, que dispute mais no corpo com os zagueiros. Ontem, o Flamengo precisou do Pedro pra ampliar a vantagem. Não tinha o Pedro. E aí, eu acho que é bom o torcedor do Flamengo entender a realidade, entender que também o Pedro é necessário nesse momento e tratar a situação de uma outra forma. Uma coisa é o que a torcida queria do Pedro, esperava do Pedro, outra coisa que tá acontecendo. E a gente tem que lidar com o que está acontecendo e não com o que a gente achava que seria o correto. É essa a minha visão.